Nunca se investigou e puniu tantos corruptos como nos governos do PT. Isso fortalece a democracia que custou tanto ao povo brasileiro. O que a enfraquece é o impeachment sem crime de responsabilidade. Isso é golpe, é rasgar a Constituição, ferir o Estado democrático. E sem ele, não há direitos. O Brasil precisa de homens e mulheres que defendam a democracia. O PT não aceita golpe. O PT quer justiça. O PT quer justiça.